Muito bem, amados, queridos de Deus, hoje é o primeiro dia da nossa campanha no Salmo 91. Uma palavra poderosa de Deus para a sua vida. E nós queremos chamar você para participar desta campanha, especialmente você que está enfrentando lutas na sua família. Esta campanha para as pessoas que estão precisando da proteção de Deus. Aleluia! Pessoas que estão vivendo momentos difíceis no meio da sua família. Só Deus sabe o que estão passando. O Salmo 91, a segurança daquele que se refugia em Deus. E essa palavra vai dizer, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus. Deus, em quem confio? Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontrarás refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os temores da noite, nem a seta que voa de dia. Nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil poderão cair a teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens ao seu respeito, para te guardarem em todos os caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois, quem tanto me amou, eu o livrarei, poluei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. E com lonjura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Queridos de Deus, esta campanha para buscar a proteção de Deus. Moisés caminhava com o povo do deserto. E no meio do deserto existia muito perigo. Os inimigos, os povos de outras nações, salteadores, serpentes como a víbora do deserto. Animais, predadores, famintos, buscando a quem podiam tragar. E Moisés, no meio de tudo isso, ainda tinha um povo que caminhava com ele e era uma grande quantidade de pessoas. Aproximava-se de três milhões de pessoas. E Moisés viu neste salmo a maneira de louvar, de adorar a Deus. De buscar a face do Senhor e dizer para Deus, Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. Senhor, Tu és o nosso protetor. E nós estamos aqui pedindo a Deus nesta campanha exatamente a proteção de Deus para nossas vidas. A palavra de Deus vai nos dizer, irmãos e irmãs, que se Deus não guardar a cidade em vão, vigia a sentinela. Que se Deus não colocar a Tua mão poderosa para nos proteger, para nos guardar, para nos livrar de todo o mal, nada vai adiantar, irmãos. Porque nós estamos a mercê do inimigo se não tivermos Deus. Por isso é que é necessário que estejamos prontos a obedecer a palavra de Deus. A buscar Deus em oração. A dizer para Deus, Pai, nós precisamos da Tua proteção. Nos guarda, Deus, neste mundo turbulento, neste mundo difícil, meu Pai. Livra-nos de todo o perigo, de toda a maldade, de toda a enfermidade. A nossa oração hoje, no início desta campanha, é orar pelas famílias que estão sendo abaladas pelas drogas, pela doença. Quantas famílias estão desestabilizadas por causa das drogas? E quando eu falo drogas, é começando pela bebida, que é uma droga legalizada. É a porta de entrada para todas as outras drogas. Quando eu falo drogas, é falar daquilo que entorpece o homem. É a maconha, é a cocaína, é o crack, é o canove, é a bebida alcoólica. São tantas as formas do homem se drogar, da mulher se drogar. E o pior, você não sabe o que é, que eles esquecem dos seus familiares. Esquecem-se dos familiares. Vivem a ilusão que essa cilada do inimigo oferece. O inimigo oferece a bandeja, oferece uma falsa alegria. Quem bebe no dia seguinte está mais pobre, com ressaca, com fígado arrebentado, com pâncreas arrebentado, com estômago arrebentado. Quem usa drogas, perde a moral, perde a vida, acaba com a sua felicidade e a felicidade de todos que fazem parte de sua vida. Ah, Deus, a Tua Palavra Santa diz que se o Filho de Deus nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Só o Senhor é Deus, só Deus é capaz de libertar a todos das amarras do inimigo, dos engodos do inimigo. Igreja, vamos orar agora. Nós vamos orar. E nesta oração nós vamos dizer para Deus o quanto nós precisamos dEle. Nesta oração nós vamos dizer, Paizinho querido, Deus amado, Deus maravilhoso. O Teu povo sabe Deus, o Teu povo sabe porque Te conhece, aleluia. O Teu povo conhece o Teu poder e sabe do que o Senhor é capaz de fazer para livrar o Teu povo do perigo. Deus, 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 nós queremos entregar nas Tuas mãos a nossa campanha. Queremos pedir, meu Pai, que o Senhor visite a cada um dos Teus filhos e filhas que estão conosco nesta campanha. Estende, Deus, a Tua mão santa. Abençoa, meu Pai, todos que estão aqui, buscando a Tua face, buscando a Tua santa proteção. Gritando, Deus, pelo Teu nome, dizendo, Deus, tenha misericórdia de mim. Ah, Pai, a nossa oração hoje, Deus, é como a oração de Bartimeu. A porta de Jericó, gritando e dizendo, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, hoje tem pais, mães que estão aqui gritando, tem misericórdia do meu filho. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha família, ó Deus. Porque nós sabemos, Pai, que somente o Senhor tem o poder para libertá-los. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres é o que diz a Tua santa palavra. E nós estamos aqui exatamente gritando e dizendo, só o Senhor é Deus e só Deus é o Senhor. Só o Senhor tem o poder para libertar, só o Senhor tem o poder para salvar. Vá, escuta, Deus, a nossa oração. Liberta, meu Deus, a todos. Todos que estão aprisionados nos laços do inimigo. Todos que estão cegos, sem ver, meu Deus. A saída. Sim, Deus, a saída. Tu és a porta, Tu és a saída. Então, mostra para eles, meu Pai, abre a porta e mostra para eles a saída. O Seu disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim, encontrará a salvação. Aleluia. Livra, Paisinho querido. Livra o Teu povo, Deus. Livra, Senhor, dos vícios, da dependência química. Livra, Senhor, do adutério, da mentira, do pecado, dos enganos de Satanás. Livra-nos, Senhor, e enche o Teu povo do Teu Santo Espírito, do Teu Santo e Maravilhoso Espírito. É isso, meu Pai, que nós pedimos. E já agradecemos, Deus, do Teu Santo e Maravilhoso Nome. Porque grande é o Teu poder, Tua honra e Tua glória. E nada, meu Deus, pode, Deus, tirar, Senhor, a beleza que existe no Senhor. As maravilhas que o Senhor pode nos dar. Pai querido, Deus amado, abençoa o Teu povo. Liberta o Teu povo. Enche o Teu povo da alegria de viver na Tua presença, cheios da liberdade que só o Senhor tem para nos dar. Abençoa o Teu povo, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. E nós glorificamos o Teu nome e agradecemos. Igreja, este é o nosso primeiro dia da campanha. Esta campanha vai ser uma campanha de vitórias. Vai ser uma campanha de busca constante. Vai ser uma campanha quando, em oração, nós vamos estar buscando a presença do Senhor, buscando Deus, clamando e dizendo, Senhor, tem misericórdia do Teu povo. Buscando na palavra o reforço que nós precisamos. Buscando na oração o que nós precisamos para sermos livres. E o Senhor libertará os nossos entes queridos. Fique nessa campanha. Eu peço que você inscreva-se no canal, compartilhe esta campanha, fale dela para as pessoas e diga, uma campanha poderosa começou no canal do pastor Chico Chagas. Uma campanha de libertação. E ao final desta campanha nós vamos proclamar em alto e bom som que Jesus, o Libertador, nos libertou e nos livrou de tanto sofrimento. Fiquem na presença de Deus. Recebam a liberdade que só o Senhor tem para nos dar. E Deus nos concederá aquilo que deseja o nosso coração. Todos os dias, 22 horas, a campanha do Salmo 91, na poderosa oração do Salmo 91. Fiquem na paz. Deus abençoe em nome de Jesus.